Olá, pastor João Flávio, graça e paz, tudo bem? Só para a gente iniciar, deixa eu me apresentar aqui para os nossos ouvintes, para aquelas pessoas que ainda não me conhecem. Meu nome é Francisco Belvedere Neto, eu sou pastor da Igreja Metodista. Quem me conhece mais de perto, é mais próximo de mim, sabe da minha história, sabe inclusive da minha história com a Igreja Adventista do sétimo dia. Meu pai vem de família Adventista, meus avós se converteram ao Adventismo em 1926. Meu pai e meus tios foram criados em lar Adventista e o meu pai mesmo não pertencendo mais à Igreja Adventista, ele se afastou da igreja, mas ele desde criança me levava à escola sabatina, me levava à igreja para que eu tivesse como referência, porque ele, para ele, se existia uma igreja para ser frequentada, essa igreja seria a Igreja Adventista. Tanto é que ele mesmo não estando mais na Igreja Adventista, mas ele se casou com a minha mãe na Igreja Adventista. Eu fui apresentado quando criança na Igreja Adventista, eu fui desde criança à escola sabatina, e eu tinha por certo que eu seria Adventista, que a Igreja Remanescente era a Igreja Adventista. Um dos irmãos do meu pai é um pastor Adventista bem famoso, que inclusive faleceu há pouco tempo atrás, o pastor Daniel Belvedere, na década de 80, ficou famoso a nível mundial fazendo palestras sobre o Apocalipse, o Seminário Revelações do Apocalipse. E eu, por várias vezes, o meu pai me impediu o meu batismo, porque ele me orientou que eu deveria conhecer outras igrejas primeiro, para depois tomar a decisão do batismo, porque ele dizia para mim que não queria que eu fizesse o que ele fez, que ele conheceu apenas o Adventismo, disseram para ele que aquilo era verdade, e não deram a ele outra opção, e aí ele se criou na Igreja Adventista. Ele queria que eu tivesse outra experiência. E chegou um ponto que eu ouvi o que ele tinha a dizer, porque eu já questionava, embora eu quisesse me batizar, eu frequentei a classe de batismo, eu lia ela em White, e eu acreditava em tudo aquilo. E, para mim, a Igreja Adventista era a Igreja remanescente, não tinha outra. E, por volta dos meus 15 anos de idade, 15 para 16 anos, foi quando eu resolvi conhecer outras possibilidades. E foi quando eu comecei, então, a deixar, me afastar do Adventismo. Era uma coisa tamanha que eu via contradições da Igreja Adventista com a Bíblia em algumas questões, e eu pensava comigo mesmo, não, mas Ellen White não deve ter falado nada sobre isso. Eu chegava ao ponto de ter esse tipo de pensamento. Não, Ellen White não deve ter falado nada sobre isso. Dada era a minha convicção de que aquela era a Igreja remanescente. Então, assim, eu não cheguei a me batizar, mas era essa a minha decisão, era isso que eu conheci. E aí, a minha questão, por crer nisso, na Igreja Adventista como a Igreja remanescente, era quanto aos não-adventistas. Qual era a situação? Porque eu via pessoas em outras igrejas que amavam a Jesus, que serviam a Jesus, mas sempre toda aquela conversa de domingo marca da besta, de virar o decreto dominical, a lei dominical. E aí, entra essa questão do exclusivismo, né? Que tem aquela publicação, daqui a pouco eu vou comentar, negando que a Igreja Adventista do sétimo dia seja exclusivista. Eu quero abrir um parêntese aqui. Porque existem adventistas que não são exclusivistas. Pessoas. Tem uma postura pessoal. Mas a doutrina adventista, ela é. Ela é. E essa frase, essa colocação que eu vou comentar agora, na verdade, não anula isso. Muito pelo contrário, a reforça. E eu vou dizer por quê. Então, eu vou ler aqui, então, esse trecho aqui da publicação do pastor Patrick Siqueira, que diz aqui, em primeiro lugar, Aliás, ele acredita que entre os salvos estarão pessoas de todas as religiões, católicos, espíritas, budistas, hindus e até mesmo ateus, uma visão rejeitada pela vasta maioria dos cristãos históricos e considerada por eles como bastante liberal. Bem, eu preciso fazer uma ressalva aqui. Para o adventista, existem aqueles que são adventistas e os não-adventistas. Não-adventistas, para eles, estão tudo dentro do mesmo barco. São a mesma categoria de pessoas. Então, não existe aquela questão, ele é batista, ele é metodista. Não, não tem isso. A pessoa é adventista ou ainda não é adventista, ou não é adventista, porque existe a questão da mensagem adventista. Tanto é que, quando alguém se converte, eles falam, fulano aceitou a mensagem adventista. Está ali ligada a ideia da mensagem dos três anjos e tal, toda aquela doutrina clássica do adventismo. Então, eu sempre ouvi que o não-adventista poderia se salvar de acordo com a luz que recebeu. E é usado também a expressão os sinceros, que em todos os lugares existem os sinceros. Então, que Deus levaria em consideração a sinceridade dessas pessoas que não receberam luz suficiente. Então, presta bem atenção. Não receberam a luz suficiente. A luz, qual que é? A mensagem adventista. O adventismo do sétimo dia, eles são a luz. A igreja adventista, a mensagem da igreja adventista é que é a luz. Então, eles falam que cada um será julgado de acordo com a luz que receberam. Então, o quanto que eles conheceram e por isso eles seriam julgados. E aí a gente já tem também algumas ideias perigosas aí de salvação pelo conhecimento e de salvação pelas obras. Ou seja, a ideia aí é você estar julgado pela sua fidelidade ao que você conheceu. Então, a gente vai cair numa doutrina de salvação por obras e, de alguma maneira, ser fiel a uma certa doutrina verdadeira. Nem que seja parcialmente. Eu vou citar aqui alguns textos de Ellen White que estão aqui na internet, porque quando eu li, quando você postou isso aí e eu li, eu lembrei dessas frases que eu ouvia sobre ser julgado de acordo com a luz que cada um recebeu. E aí eu fiz uma pesquisa no Google aqui, porque eu não tenho mais livro nenhum de Ellen White. Mas eu achei aqui essas citações do livro Eventos Finais no site EGW Writings, ok? Então, está aqui. Eu vou citar para vocês aqui agora. Está aqui. Está nesse site que eu citei. É EGW Writings. E aí está aqui, ó. Um tópico julgado pela luz que recebemos. Tem um tópico aqui, um link que você pode clicar. Escreto o evento de livros. Assim, ó. Home, escrito, barra, escrito de Ellen White, barra, livros, barra, eventos finais. Julgados pela luz que recebemos. Então, eu vou ler aqui. Muitos que não tiveram os privilégios que nós tivemos entrarão no céu antes dos que tiveram grande luz, mas não andaram nela. Muitos viveram de acordo com a melhor luz que tiveram e serão julgados em conformidade com isso. Eventos finais, página 216, tirado da carta 36, de 1895. Todos terão de esperar pelo tempo designado, até que as advertências tenham ido a todas as partes do mundo, até que suficiente luz e evidências tenham sido dadas a cada pessoa. Alguns terão menos luz do que outros, mas cada um será julgado de acordo com a luz recebida. Manuscrito 77, 1899, eventos finais, página 217. Foi-nos concedida grande luz a respeito da lei de Deus. Essa lei é o padrão do caráter. Requece agora que o homem viva de acordo com ela e seremos julgados por essa lei no último grande dia. Nesse dia, os homens serão tratados segundo a luz que receberam. Está aqui, The Review and Herald, 1º de janeiro de 1901. É eventos finais, página 217. Os que tiveram grande luz e a desprezaram encontram-se em pior situação do que aqueles a quem não foram concedidas tantas vantagens. Eles exaltam a si mesmos, mas não ao Senhor. A punição imposta aos seres humanos será, em todos os casos, proporcional à desonra que eles causaram a Deus. Eventos finais, 217. Página 217. Cada qual receberá esse falecimento bastante para fazer inteligentemente a sua decisão. O grande conflito, página 605. Eventos finais, página 217. Então, presta atenção que, na verdade, essa fala, esse trecho aí, só afirma essa postura exclusivista. Porque essas pessoas serão, digamos assim, toleradas por Deus, porque não conheceram a mensagem adventista. Então, nesse nível de ignorância, estão todos os membros das demais denominações cristãs e todos aqueles que professam outras crenças e até aqueles que não professam crença nenhuma. Então, aí nós temos claramente uma manifestação de uma doutrina exclusivista e que coloca a salvação num julgamento de conduta. Ou seja, salvação por obras. Então, não há, na verdade, necessariamente uma inclusividade. Na verdade, não há uma inclusividade aí. Há, na verdade, uma afirmação da exclusividade, mas abrindo uma exceção para aqueles que não tiveram conhecimento. Porém, também o inverso é verdadeiro. Aqueles que conhecem a doutrina adventista e não a aceitam são tratados como aqueles que receberam a luz e rejeitaram e serão, portanto, indesculpáveis. Essa é a postura, essa é a doutrina. Eu repito aqui, existem adventistas que não são exclusivistas. Eu tenho parentes que não são exclusivistas, que se alegram até por eu ser pastor, que lamentam por eu não ser um pastor adventista, que gostariam de me ter lá, mas reconhecem em mim uma pessoa de Deus, um ministro do Evangelho. Mas eu percebo que, ao mesmo tempo, eles me consideram meio que incompleto, mas, ainda assim, me aceitam e aceitam outros cristãos de outras igrejas, mas é uma postura a nível pessoal. A ortodoxia adventista, a fidelidade doutrinária adventista leva a essas conclusões aqui. Eu sei que há movimentos mais abertos nos Estados Unidos, em alguns lugares, para a gente citar até com uma certa justiça, mas a doutrina adventista, na sua raiz, ela sim, ela é exclusivista e essa frase só reforça essa doutrina exclusivista. Repito, eles admitem, sim, que haja uma salvação para os não adventistas, por causa do quê? Da ignorância. A ignorância do quê? Da verdade que somente eles possuem. Então, para eles, estão todos no mesmo nível. Tanto aquele que não acredita em Deus, como o evangélico de outra denominação, como o católico romano e como o praticante de qualquer outra religião. E serão salvos pelo julgamento da sua conduta de acordo com o nível de conhecimento que receberam. Então, digamos assim, Deus vai dar um desconto para a ignorância daqueles que não conheceram as verdades adventistas. E aí, a gente tem, mais uma vez, a ideia da salvação por obras e a ideia da... que é o adventismo do sétimo dia que tem a luz que precisa ser recebida. Pastor, espero poder ter te ajudado aí e ajudado os nossos ouvintes a esclarecer, com todo o respeito a todas as pessoas de todas as fés, inclusive aos adventistas do sétimo dia, onde eu tenho muitos amigos, inclusive, fui, inclusive, dar palestra em uma faculdade, é um curso de teologia deles, num colégio interno, e fui levado lá por dois seminaristas muito atenciosos, muito amorosos que me levaram lá e um deles disse para mim, pastor, eu entendo porque você deixou a igreja adventista, nós entendemos, porque aqueles dois seminaristas não eram exclusivistas e eu fui convidado para falar lá sobre metodismo, que eles queriam, iam fazer um trabalho sobre metodismo e quiseram levar um pastor metodista lá e a fala dele foi que eles entendiam e pediram que eu orasse por eles. Então, assim, há adventistas, pessoas que não são exclusivistas, mas a doutrina levada ao pé da letra, sim, conduz ao exclusivismo, sim, a considerar-se como a verdade de Deus para esses tempos. Que Deus abençoe o Senhor, que Deus abençoe os nossos ouvintes aí e à disposição para qualquer colaboração, qualquer esclarecimento a mais. Deus abençoe a vida de cada um de vocês.